Estamos ao vivo! Hoje você decide apertar um único botão que se chama transmitir ao vivo. Mas eu estou aqui para a gente começar... Ih, tem que baixar o volume aqui, peraí. Mas eu não é, peraí. Baixa o volume do seu computador também. Tá com fone de ouvido ou não? Tô. Ótimo. Então vamos começar aqui respondendo perguntas. Eu vi que o Regis aqui está com bastante dúvidas para a gente responder. É isso, Regis? É. Ó, mas eu vou falar para vocês, cara. Eu já tenho aqui mais de 20 perguntas para responder, meu. Vamos ver se dá tempo para a gente responder tudo isso aqui em meia hora. Eu vou entrar em modo 2X. Sabe o que é o modo 2X? É quando a gente tenta fazer os vídeos do TikTok, responder, por exemplo, em Stories. A gente vai falar rápido. Então vamos tentar responder dessa forma, tá bom? Bora lá. Então vamos começar com a pergunta número 1 aqui. Alguma dica para o prêmio das charadas e palavras-chave? Calma. As dicas só vamos dar na aula 3. Para isso você tem que participar da aula 3, tá bom? Então vamos lá. Mas vai ser muito bom, hein? Vai ser bom. Vai ser bom. Vai valer a pena. Vai valer a pena. As pessoas podem viajar dentro da Tiny House enquanto ela está sendo puxada? Nem no trailer, nenhum reboque pode ter pessoas enquanto está sendo transportadas, tá? Ah, mas tem um trezinho na minha cidade que transporta as pessoas quando tem festas. É, porque a prefeitura conversa com a polícia. A polícia conversa com o dono do circo ou com o dono daquele transporte de festas e autoriza somente naquele local com velocidade controlada. Mas viajar, não. O único, a única casa que você pode viajar dentro é o Motorhome. Então se você vai fazer um kamikaza, por exemplo, você poderia viajar dentro dela desde que você faça uma homologação de algum banco que tenha, por exemplo, o cinto de segurança. Tem que fazer por teste. Para você ter uma ideia, você vai ter que fazer um banco da sua casa e um banco para você levar lá no Inmetro, para o Inmetro destruir, para ver o quanto que ele suporta de pancadas, quanto que ele suporta, por exemplo, de força de alavanca, qual que é o peso que ele consegue de segurar na inércia. Tem vários testes que eles fazem lá. Ou seja, eles vão destruir seu banco, fazer um relatório, manda para o Denatran e o Denatran vai falar assim, ó, ok. Beleza? Vamos lá? Próxima pergunta. Vocês fazem Tiny Houses sobre comenda? Claro que sim. Através da Tiny Houses Brasil. Tá bom? Só você passar lá. Ultimamente eu tenho recusado algumas Tiny Houses por aí porque eu estava meio que sem tempo para fazer. Estava montando essa equipe maravilhosa que é a Venturellis, que está do meu lado. Cadê a Venturellis? O Skobar que está do outro lado aqui controlando a parte técnica e também o Bruno que participa comigo aqui na questão estratégica aqui para fazer aqui os nossos vídeos, me ajuda um monte de outras coisas aqui. E a gente está justamente agora se profissionalizando. Agora Tiny Houses Brasil, por exemplo, já estamos com um projetista fixo, já temos um contador para administrar a empresa. Agora a gente vai procurar agora um local para a gente montar a estrutura e aí voltar a construir no local fixo, tá bom? Mas começa lá por volta de novembro e dezembro. Não significa que eu não posso já fazer o seu projeto e, por exemplo, fabricar ou iniciar a homologação da sua casa, tá bom? Bora lá? Maior receio, barulho da geladeira, gosto de dormir em silêncio total. E aí Venturellis, você escutou o barulho da geladeira em casa? Não. Sabe por que ela não escutou o barulho da geladeira em casa? Porque foi feito por um cara que é muito bom em projeto. Ele estudou bastante sobre as geladeiras que existem no mercado e comprou uma geladeira chamada geladeira blindada, tá? Tem alguns modelos, por exemplo, Panasonic faz geladeira blindada e não faz barulho, tá? Para não falar que não faz barulho, ele só faz barulho de manhã, cara, quando você começa a abrir muito ela, assim, mas é um barulhinho, tipo assim, sei lá, bem baixinho, cara, assim, olha, parece pegada de gato andando no chão. É isso, bem baixinho, cara, não é, tipo... Que nem algumas geladeiras antigas, principalmente as que tem compressor aberto aí, tá bom? Bora lá! Existe grupo para participar de futuros collabs? Sim! Existe e a gente vai falar sobre isso amanhã, tá bom? Vamos falar sobre isso amanhã também na aula número 3, tá bom? Vamos falar sobre a nossa comunidade digital que estamos criando aí também, tá bom? Mas para isso, você tem que participar lá da aula número 3 ao vivo conosco, tá bom? Qual o site do Denatran? Agora não é mais Denatran, é Senatran, deve ser por isso que você não está encontrando mais, tá bom? Senatran, com S. Agora deixou de ser diretoria, passou a ser uma secretaria no governo atual. Eu não sei se no próximo governo ou se quando tiver a eleição, se isso vai voltar a ser Denatran ou não, tá bom? Mas é... Só procura no site, tem bastante coisa lá. Na aula de amanhã, a gente vai falar de legislação, tá? Vou soltar algumas normas para vocês, para vocês começarem a estudar, para vocês fazerem. Porque na próxima aula, a gente vai fazer justamente o mapa para que você possa começar aí o seu planejamento, projeto, construção, justamente para que você faça isso de maneira mais segura possível, tá bom? E a legislação, obviamente, tá? Vamos ver aqui... Robson, eu tenho uma carretinha... Ah, isso você respondeu ontem. A gente aqui já foi? Você respondeu ontem, mas se quiser... É possível fazer garimpo da parte estrutural da Tining House sobre rodas? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Principalmente no wood frame. No wood frame, acho que é possível você fazer garimpo de madeiras usadas, sim, tá? E eu não estudei ainda, não tentei, mas eu acredito que sim. Acho que se pesquisar, eu acredito que tenha pessoas que queiram... Que possam, sei lá, vender a madeira reutilizada, sei lá, tem que procurar, tá? O ideal é que seja pinos, tá? Pinos bem seco e de preferência tratado, tá? Em sistema autoclave. Vamos lá, então? A primeira aula está disponível onde? Pode passar o link? Você está inscrita na semana do movimento Tining House? Sim, senão você não estaria assistindo os vídeos com a gente. A primeira aula foi divulgada nos grupos de WhatsApp que você está lá, tá? Não só no grupo do WhatsApp, mas também lá no grupo de Facebook, se for o teu caso, ter o Facebook, tá bom? Nos dois locais a gente fez a divulgação, tá? Vou pedir para a equipe aqui, o Bruno e o Escobar, lançarem para você o link, tanto da primeira aula, para todos vocês, como para a segunda aula, como se fosse o Remember, assim, para vocês, tá bom? Então, fiquem tranquilos que as aulas vão ficar disponíveis até domingo, tá bom? Vamos lá, vamos ver aqui. É possível fazer garimpo... Ah, já foi, já foi. Acha melhor planejar e fazer garimpo procurando as partes na medida certa, tipo, exemplo, janelas, conseguir coisas para adaptar o projeto que tem? Ou conseguir as coisas e adaptar o projeto que tem? Obviamente, você fazer o garimpo antes, tá? O garimpo antes. Se, caso você queira fazer o garimpo já com o projeto feito, você vai ter um... Obviamente, você vai economizar tempo, mas você vai ter também um acréscimo de custo aí no seu projeto, né? Você vai ter que ter o tempo aí de adaptação. E vou falar para você, cara, alterar projeto dá mais trabalho do que você fazer um do zero, tá? Então, é bem melhor você fazer o garimpo antes, tá bom? Ah, vocês estão mandando perguntas muito fáceis, gente, né? Eu gosto de falar... Já tem mais aqui. Eu gosto de falar, vocês ficam mandando perguntas fáceis, só de respostas de sim ou não. Manda uma pergunta que tem que elaborar a resposta. Tipo, a pergunta de ontem, como é que vocês fazem para namorar na Tiny House? Tipo, essas perguntas têm que ser mais detalhadas. Qual o tamanho da sua Tiny House? Da minha Tiny House? Essa aqui tem 8,20 de comprimento, 2,60 e 3,50 na parte mais alta e 3,30 na parte mais baixa. Só que lá de fora, se você medir do chão, vai ter 4,35. Ou seja, está dentro das medidas da CONTRAN que eu vou soltar para vocês na aula 3 de amanhã. Que hoje nós vamos falar sobre legislação, sobre limites e assim vai, tá bom? Bora lá. Gostaria de saber qual o comprimento mais ou menos da escada armário. Essa já foi, essa já foi, respondi homem. Vender a homologação não é ilegal? Sim, vender a homologação é ilegal. Mas você prestar serviço para homologar, não. Ah, existe uma grande diferença, tá bom? Tem algum grupo de Tiny House aqui no Brasil? Agora está nascendo, está nascendo. E vamos falar sobre isso amanhã, que é a nossa grande comunidade das Tiny Houses, tá? E tem os grupos dos mentorados, né? Que a gente usa hoje, só que a gente vai migrar para essa comunidade digital, tá? Então, todos os pioneiros que fizeram mentoria comigo no ano passado participam desse grupo, onde a gente faz collabs, etc. Além desse, tem os grupos também do pessoal do Colibri, tá? É isso, do Projeto Colibri. Para quem não conhece o Projeto Colibri, vai lá, procure www.projetocolibri.com.br, que é o projeto social das Tiny Houses. Vai lá se voluntariar, que está precisando de pessoas lá, hein, meu? Está precisando de pessoas, bora lá. Gostaria de saber... Já foi. Eu tenho um chassi de caminhão. Ah, esse já foi. Esse aqui já foi. Esse já foi. Ah, essa já foi. Já foi, não tem problema. Respondeu sobre a carretinha... Podem unir as pessoas do grupo para quem querem... Eu não entendi, pera aí. Podem unir as pessoas do grupo que querem fazer uma Tiny House? Claro que vamos fazer isso. Esse é o nosso objetivo, pensando aí no desenvolvimento de uma comunidade digital, tá? Esse é o nosso objetivo. Unir todos vocês, fabricantes, projetistas, pioneiros que já estão formados, né? Inclusive, eu vou estar nessa comunidade também, né? A Venturelli também vai estar lá, né? Para quem quer conhecer a Venturelli, pode conhecer ela lá também. Gente boa ela, hein? Gente boa. Gente boa. Como saber o que as pessoas estão respondendo diante de tantas perguntas e respostas e todos falando ao mesmo tempo? Podem, por gentileza, juntar as pessoas com o que querem construir junto? Exatamente. A comunidade digital, ele é uma plataforma no qual a gente tem regras, tem formas de trabalhar. E nessa comunidade digital, a gente tem pretensão, por exemplo, de criar grupos para falar sobre colabs, para formar colabs, grupo para montar, sei lá, comunidade, grupo para montar por temas, né? E a gente vai definir esses temas conforme a necessidade de vocês, tá bom? Tá bom? E é muito simples, gente. É muito simples. E vai depender, obviamente, de nós mesmos para manter isso organizado. É, obviamente, que a gente vai moderar. Mas eu quero que todos vocês que forem querer participar dessa comunidade, que vocês também obedeçam essas regras, né? Para o bem de todos, né? Para a gente conseguir encontrar as formações mais fáceis, para a gente conseguir formar a equipe de maneira organizada, para a gente fazer um planejamento adequado e conseguir ajudar todos vocês respondendo, trocando informações, trocando experiência e também trocando conhecimento, tá bom? Bora lá? Deixa eu ver aqui. Essa aqui já foi. Dá para as pessoas viajarem dentro... Já foi, já foi, já foi. Repetido, repetido. E essa aqui você já respondeu? Isso aqui, acabei de responder. Tá. Tá bom? Agora vamos ver as perguntas do chat aqui. Rapaz, eu fui tão rápido que eu respondi as perguntas em 14 minutos. Ó, Roberta Tales. Roberta Tales, espera aí, vamos lá. Deixa eu pegar aqui no celular. Aqui, ó. Peraí, segundo. Estão falando. Ah, espera aí, deixa eu pegar. Xiblin, qual que é a Roberta Tales? Fala aí. Lá no iniciozinho. Lá no iniciozinho. Roberta Tales, achei. Qual a marca do vaso sanitário seco? Qual a marca do vaso sanitário que você usa e qual o valor, tá? O vaso sanitário seco que eu uso na minha tiny house é uma Nature's Head que eu importei lá dos Estados Unidos, tá? Justamente para fazer testes aqui no Brasil, para eu aprender compostagem e poder compartilhar esse conhecimento com vocês. Agora, com a construção do Kamikasa, que está acontecendo nesse exato momento, a gente vai desenvolver um trabalho open source, ou seja, aberto, tá? No qual a gente vai compartilhar lá na comunidade digital todo o projeto dessa privada seca versão brasileira Herbert Richards, tá? Mas para você ter esse projeto, obviamente, você teria que participar da comunidade, participar do movimento Daniel House, participar dos vídeos lá do Pé Descalços, das nossas redes sociais. Lá também vou divulgar esse vídeo, como fazer uma privada brasileira. Por que que vai fazer uma versão brasileira Herbert Richards? Porque a versão brasileira é justamente uma forma de dar acesso a todos vocês que querem fabricar por conta própria ou querem ter a privada seca de maneira mais fácil aqui no Brasil. Porque importar não é fácil no Brasil, né? Porque a gente sabe que tem que pagar bastante impostos, taxas, é taxa de importação, é taxa do seu o que lá, é taxa da pessoa que está recebendo lá. E quando chega aqui no Brasil, vai chegar o dobro do preço, tá bom? Então, basicamente, uma privada seca de boa qualidade nos Estados Unidos custam a partir de 998 dólares. Ou seja, é uma privada seca. Cara, se fosse multiplicar aqui, não, 6, 7 mil reais se você fizer uma aportação aí de maneira assim, sem ser taxado, né? Bora lá, então? Vamos ver aqui mais alguma pergunta. Tem mais alguma aqui? Tem, tem algumas perguntas já no chat aí. Quantos locais registrados de estacionamento de Tanny House tem aqui no Brasil? Onde? Ainda não temos locais registrados. Eu tenho propostas, tá? A gente ainda não tem um site para registrar isso. Aliás, uma das coisas que a gente quer, formando uma comunidade digital de Tanny House, é se conectar com pessoas que façam programação. Pessoas que querem, por exemplo, prestar esse tipo de serviço para a comunidade geral do movimento Tanny House do Brasil, que é justamente montar um site, etc. Talvez, se ninguém quiser fazer isso, obviamente, se oferecer para fazer isso aqui no Brasil, obviamente a gente vai contratar alguém para fazer esse serviço. A gente divide o custo em quem quiser, tiver interesse de usufruir desse tipo de trabalho, que eu acho que é interessante. É interessante ter um site no qual a gente, que a gente chama de, pode chamar de Rede do Movimento Tanny House. Gostei desse nome, né? Pode ser? Rede do Movimento Tanny House? Rede do Movimento Tanny House. Rede Tanny House, sei lá, a gente pode falar assim, Rede das Minicasas. Sei lá, a gente vai criar um nome, a gente pode criar um nome juntos. E aí a gente tem um site que vai unir, sei lá, moradores de Tanny House com pessoas que são donas de terreno, tá? Por enquanto, eu tenho uma planilha de Excel, basicamente, onde eu tenho aqui alguns terrenos de pessoas que ofereceram para o PES descalços, né? Não sei se eles querem oferecer para outras pessoas, mas tudo pode ser conversado. Tudo pode ser conversado. Está tudo começando agora, né? O ciclo do Movimento Tanny House ainda não começou. Vai começar a partir de amanhã, sei lá, a partir daqui a uma semana. Vai depender do que vai acontecer por aí, tá bom? Bora lá, então? Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Ó, tem o Renato Picarelli. Esse é o nosso desejo, né? Fazer o Movimento Tanny House acontecer no Brasil. Olha aqui, ó. Renato. Renato Picarelli. Renato Picarelli. Vamos ver aqui, o Renato Picarelli manda umas boas perguntas. Eu gostei do Rita. Renato, continua mandando perguntas. Continua mandando perguntas com as suas perguntas. Fechou aí? Vamos lá, dá mais para baixo, né? Está aqui, ó, vem aqui, ó. Fala aí. Chuvas. Chuvas. Ah, está lá embaixo, deixa eu procurar aqui que eu vou ler. Fica mais fácil para eu ler aqui. Lá vai mais perguntas. Chuvas. Ventaninhas. Frio intenso. Tempestade. Parece notícia do Jornal Nacional, né? Uma Tanny House suporta esses climas em situações diversas. Quantos anos teriam de durabilidade? Uma Tanny House, pode ter certeza, gente. É melhor que casa comum. Pode ter certeza que é melhor que a sua casa de alvenaria. A Venturelli está passando aqui. A gente está com... Eu estou só com... Não é porque eu estou com frio, tá, gente? É porque como... Fica feio aqui, está vendo esse vermelhinho aqui, ó? Estou usando uma blusa aqui de mangalom, uma camisinha, uma blusinha fininha de mangalom que eu gosto bastante. E aí, para não ficar feio aqui na live, eu coloquei esse negócio aqui no pescocinho só para deixar bonitão para vocês, né? Porque assim, ó... Peraí que agora atrapalhei tudo aqui. Eu deixei tudo feio. Tá bom, né? Mas, vamos lá, a Tanny House, em situação extrema, eu vou falar para vocês o que eu já passei. Eu já passei menos 3 graus e aqui dentro ficou 16 graus sem aquecer. Aí, quando eu comecei a aquecer, ele fica ali no 23 graus e fica de boa. Como é que você aquece uma Tanny House? Fazendo bolo, aquecendo pão, ligando o ar-condicionado de manhã ou um aquecedorzinho, né? Desses aqui de... Pega um aqui, um aquecedorzinho. Desses aqui, ó. Já está quebrando tudo, já é fogo. Desaquecedorzinho aqui. Deixa eu tampar a marca aqui, ó. Ó, no exposure, tá bom? Essas de cerâmica são muito bom, viu? Tá? E esses aquecedorzinhos aquecem tão fácil a casa que, tipo, cara, é isso. A gente não precisa ficar usando roupas pesadas aqui dentro de casa, é isso que eu quero dizer para vocês. Então é muito bom. Agora, vamos lá. Minha casa passou por tempestades no ano passado. Não só uma, mas três tempestades de areia, com vento, chuva de pedra, tudo. Teve varia? Ah, vou falar que teve uma pequena varia aqui na pintura, né? Porque foi tempestade de areia, né? Mas aí qualquer casa teve lá, né? A única varia que teve foi na pintura que desbotou um pouquinho, meu. Desbotou um pouquinho porque a chuva de areia é como se fosse, sei lá, o jato de lixa na sua casa soprado pelo vento, assim, para limpar a sua casa, né? Então, é, foi terrível. Então, assim, a casa não balançou nem um pouquinho. Obviamente, ela estava nos pedestais. Quando você tem situação de vento, assim, sua casa tem que estar no pedestal, não pode estar na roda, né? Porque se você está na roda, por exemplo, ela começa a balançar e ela pode tombar, né? Mas se estiver no pedestais, tranquilamente você consegue aí ter sua casa segura, tá? Para você ter uma ideia, lá nos Estados Unidos, né? Uma tiny house ficou no meio de um lugar que teve uma tempestade com ciclone, cara. Um monte de casa foi desmontada, destruída, as casas padrões lá nos Estados Unidos, né? E a tiny house foi a única coisa que sobrou lá no meio dessa tempestade, por incrível que pareça. Mas estava lá no meio da enchente, infelizmente. Aí ele só fez a manutenção do assoalho, teve que refazer o assoalho. Tirou toda a mobília para fora, fez a secagem, fez a manutenção que tinha que fazer, porque madeira é muito fácil recuperar, né? Algumas delas, né? E o assoalho teve que refazer, né? Porque o isolamento térmico dele ficou todo ensopado. Aí para não ter problema de mofo, tem que refazer. O ideal é você deixar ou deixar secando por pelo menos uma ou duas semanas ali, para secar, garantir que seca bem assim mesmo. ou você troca todos eles. É ideal trocar, tá? Por causa de contaminação, fungo, todas essas coisas. Então, assoalho é extremamente importante. Deixar ele sempre muito bem protegido, tá bom? Tiny house dura, cara. Ó, se a gente for pegar todo o manual de materiais que a gente utilizou na nossa casa aqui, por exemplo, a parte mais vulnerável é o side. O side autoclave, ele dura 14 anos, tá? Se a gente deixar as janelas todas fechadas da casa no tempo, se a gente viajar, ah, vamos supor que aconteceu lá o filme, como é que é o nome, a última pessoa que sobrou no mundo lá, do Will Smith? Eu Sou a Lenda? Eu Sou a Lenda? Se tiver uma tiny house fechada, cara, daqui 40 anos você vai encontrar ela sem o side. Mas você vai encontrar ela toda a estrutura fechadinha, bonitinha, porque o Tyvek, ele dura 40 anos, né? Então, se você fizer o time aqui direitinho da sua casa, pode ter certeza que sua casa vai durar aí pelo menos 40 anos. Isso se você sumir do planeta Terra, né? Se você cuidar dela, tudo para o resto da vida. Basicamente isso. Vamos ver mais perguntas aqui? Acho que respondi, né, Renato Picarelli? Manda aí. Galatéia, Galatéia. Ó, tem aqui debaixo da pergunta do Picarelli aqui, peraí aqui, caraca, já foi. Ah, tem o dos animais, alguém me perguntou dos animais, né? Ah, tem o cachorro, tem o gato, é... Eu anotei a pergunta em algum lugar, mas eu perdi, eu confesso para você que eu perdi. Ah, tá no meu celular, tá no meu celular, peraí. Alguém mandou uma pergunta para mim, não sei se foi o privado, algum lugar. Deixa eu só responder essa pergunta aqui, peraí, três perguntas, peraí, três segundos, achei, você conseguiria dizer as limitações familiares de uma tiny house? Quais são as impostas para viver na tiny house? Mesmo exemplo, eu e minha esposa queremos ter um filho, apenas, né, apenas um filho, mas temos sete gatos e dois cães. É possível ter uma casa dessas e ter esse estilo de vida? Claro que é possível, tá? Queria ter a nossa vida mudada dessa forma que vocês vivem, mas já digo que não abro mão dos meus pets. Não adianta você insistir, Robson, não vou insistir, pelo amor de Deus, eu gosto de animais, meu. Fazem parte da nossa vida, conosco ficarão até o último dia. Rapaz, foi dramático essa pessoa aqui, né? Foi rápido. Mas eu entendo. Mas eu entendo você perfeitamente. Não, dá para morar sim, inclusive dá para você fazer uma casa até separada, se você quiser fazer uma casinha para eles, caso você queira deixar eles mais livres, mas durante o dia você abre a casa para eles circularem na casa de vocês, né, para ele ficar convivendo e durante a noite você vai lá dar tchau para eles e deixa eles guardadinhos em uma outra casinha, tá? Se você quiser separar, né? Outra coisa que dá para fazer também, utilizar a parte de baixo da casa. Você cria uma estrutura, quando você estaciona a casa, você levanta a sua casa, cria uma estrutura debaixo dela, fica tranquilo, seu cachorro não vai ser esmagado, sua casa não cai, tá bom? E aí você cria a estrutura por baixo da sua casa e aí os cachorros passam muito bem. Para você ter uma ideia, eu morava em Porangaba, tinha quatro beagles, não, três beagles e um pastor, esses cachorros que parecem um lobo, pastoro, sei lá, um cachorro pastoreiro que faz, parece um lobo, cara. Ele até ruiva de noite. E aí, esses cachorros ficavam praticamente a noite toda debaixo da nossa casa. Aí a gente botou até um cobertorzinho para eles, porque eles dormiam. Só no inverno, que a gente tinha dó deles, a gente trancava eles numa salinha que a gente tinha numa sala auxiliar lá, para eles não passarem frio, né? Porque a gente sabe que cachorro também passa frio. Cachorro é um ser vivo, né? Tá bom? E o gato dorme dentro de casa, bicho. Os animais pequenos dormem dentro de casa tranquilamente. O problema são os cachorros de grande porte, né? Os grande porte. Assim, tem tiny house lá fora que o pessoal deixa os cachorros de grande porte, tranquilamente. Filho, cara, tranquilamente. O João Pedro praticamente cresceu numa tiny house, né? Então, se a gente tivesse um bebezinho, dá para adaptar, tudo é adaptável numa tiny house. Inclusive vocês que vão morar dentro dela. A gente se adapta ao estilo de vida facilmente. Afinal, nós somos seres humanos. Seres altamente adaptativos, né? Quando vai projetar a casa também, dá para botar um espaço para o animal. Isso, dá para você desenvolver peças específicas. Dá para você aproveitar espaços de maneiras inteligentíssimas dentro da sua casa, tá bom? Então, vamos lá. Próxima pergunta. Eu parei no vento ventaninha do Picarelli aqui. Quanto tempo mede a dedicação integral de uma equipe de três pessoas para construir uma tiny house? Desculpa aí, até solucei aqui. Ó, se você for construir sozinho... Se foram três pessoas que são especialistas, tá? Que já tem experiência técnica, você constrói em dois meses. Até menos, tá? Dependendo de como você fizer o planejamento, tá? Mas se forem pessoas que estão aprendendo agora, de seis a um ano. De seis meses a um ano, tá? Porque você vai fazer devagarinho. É ideal você protocolar tudo o que vocês estão fazendo. Anotar o tempo que vocês vão gastar em cada etapa. Mas se for uma pessoa, por exemplo, média experiência técnica, aí você vai gastar até seis meses, tá bom? Ou seja, de dois até seis meses, tá bom? Experiente, até dois meses. Médio, de dois a seis meses. E a pessoa que tem bastante experiência, a pessoa já avançada, já tem uma noção do que vai fazer, aí você pode... Não. Uma pessoa que não tem nenhuma noção, na verdade. É. Noção, tá começando agora. Acabou de ser formado na mentoria, né? Só que nunca pegou nas ferramentas na vida, vai aprender tudo do zero. Aí vai demorar de seis a um ano, tá? Esse é o tempo médio das pessoas. Pode ser que você consiga fazer antes, tá? Vai depender do tempo e de dedicação também. Tá bom? Robson, ó. Vamos falar sobre isso amanhã. Planejamento, tá? Oi. Pra ficar mais leve, pode fazer as paredes da Tainy com telha sanduíche? Pra ficar mais leve, você pode usar o material que você quiser, tá? Tem pessoas aqui que... Acho que a Rose, né? É uma fabricante aqui de Tainy Houses aqui, se eu não me engano. Rose, você me corrija aqui. Rose Martins, ela fez uma Tainy House toda em isopainéis e telha sanduíche. Eu acho que é um case interessante. Ainda não conhecia a Tainy House de perto, não sei como funciona. Geralmente as pessoas não curtem muito porque vira uma casa meio artificial, né? É uma casa totalmente artificial. O gostoso da Tainy House é justamente isso aqui, ó. É você sentir o cheiro da madeira, você tocar, sua casa tá quentinha. Você tocar, são coisas naturais. São coisas naturais aos nossos olhos, são coisas naturais ao nosso toque. São coisas naturais ao nosso cheiro. Ao nosso... Sabe, uma Tainy House é extremamente sensorial. Sensorial, né? Então geralmente as pessoas evitam de fazer uma casa muito sintética porque acaba passando uma experiência de trailer mesmo e não de Tainy House, tá? As pessoas que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, as pessoas falam, não usam isopainel. De jeito algum. Uma vez eu perguntei pra eles, ah, dá pra fazer com telha sanduíche, com a parede? Aí ele falou assim, a gente não faz porque a pessoa não vai ter uma experiência de estar numa casa. Vai parecer que ela tá no frigorífico, qualquer outra coisa, né? Então eles usam... É bem grosseiro a resposta nesse sentido, entendeu? Bora lá, então? Deixa eu ver aqui. Mas já vi que é homologação de modelo... Deixa eu ver aqui... Pergunta. Sobre animais e cães e gatos, também consegue aderir ao estilo de vida? Ah, do Picarelli. É o Picarelli que te mandou. Ô, Picarelli, acho que foi você que mandou essa mensagem pra mim, né? Consegue sim, já foi explodido. Elisa, você já falou, mas não ficou claro pra mim qual a diferença entre tiny house fixa e um chalé. Um chalé, ele é o método construtivo mais simples do que existe, né? São paredes que você vai ver a estrutura dele aparente, não vai ter muito isolamento térmico. Ele é uma construção de madeira mais barata do que existe. Um chalé e a cabana, né? O chalé e a cabana são parentes. A cabana é mais simples ainda, o chalé, o intermediário e a tiny house. Ele é um método de construtivo um pouco mais avançado, que vai te dar segurança estrutural. Você pode bater sua casa, você pode tentar arrombar essa casa, tentar entrar pela parede, por mais que a casa seja de madeira, você vai sofrer pra entrar, porque tem muitas camadas, entendeu? São três ou mais camadas numa tiny house. Um chalé, até duas camadas. E uma cabana, uma camada. Então, ó, cabana, uma camada e estrutura. Chalé, duas camadas, tá? Pode ou não ter isolamento térmico. E o restante, a partir disso, já vira tiny house e casa, né? Vira, porque já entra protocolos de casa, né? Porque tiny house e a casa, gente. Chalé é casa transitória, não é casa pra viver. Mas muita gente vive em chalé porque não tem condições de comprar uma casa, de construir uma casa, uma casa de alto padrão, né? Ou de estrutural, essas coisas. Eu acabo morando em chalé mesmo. E eu gosto de chalé, né? Eu falo assim, mas não é porque eu tô fazendo desenho, não. Pelo contrário, eu acho chalé muito charmoso. Eu gosto muito de chalé. Eu vou ter um chalé também. Lá na minha comunidade, eu vou botar chalé pra vocês terem experiência de chalé também. Tá bom? E cabana também. Eu quero fazer uma cabaninha móvel, aliás. Uma cabaninha móvel. Eu postei lá na Tiny House do Brasil uma vez. Fez mó sucesso, cabaninha móvel. É uma tiny house com uma camada de parede, mas o mais simples possível. Parece uma cabana. Pra que eu vou fazer uma cabana? Pra levar pra pra praia, bicho. Quanto mais simples, mais leve. Mas eu carrego com um carro, sei lá, tipo... O meu sandeirinho, por exemplo. É ponto pra pensar, hein? Bora lá? Picarelo já falou aqui dos animais. Uma pergunta que não sei se já foi respondida. Como é a parte da climatização das Tiny Houses? Calor e frio? A Tiny House, ela é quentinha naturalmente no frio. E fresquinha durante o calor. Por quê? Porque tem bastante janela. Então o ar circula, troca o tempo todo. Então é uma casa extremamente saudável. É como se você estivesse vivendo lá fora, né? No verão. Então você tá numa sombra controlada, num ambiente controlado, acústico, maravilhoso. Então esse é o verão. Se você tá num lugar que tá muito, muito, muito quente mesmo, tipo, sei lá, no centro-oeste, ali na região do Cerrado, ou se tá no Nordeste, por exemplo, que tá quente na sombra, tá quente no... O ar tá quente, né? Não é que tá quente lá no sol, né? Porque a quentura do sol não vai aquecer a sua casa, pode ficar tranquilo. O importante é que tenha brisa. Se não tem o vento, às vezes o vento para, né? O ar fica quente em qualquer lugar e aí você fica incomodado porque você tá com calor dentro de casa, fora de casa, na sombra, debaixo da árvore. O que que você faz? Você fecha toda a casa. Fecha toda a casa, lê o ar-condicionado. Em 20 minutos, sua casa tá fresquinha. E o melhor de tudo, vai economizar bastante de ar-condicionado porque a casa tem eficiência termoacústica. O que significa isso? Que ele vai chegar na temperatura muito rápido no ar-condicionado e ele vai baixar o motorzinho lá fora que vai fazer o processo de resfriamento na sua casa. Ou seja, ele vai trabalhar com 60, 40, 40, 60% da capacidade. Ou seja, você vai gastar muito menos que uma casa de alvenaria, por exemplo. Porque na casa de alvenaria a parede tá quente, né? Na Telenhaus a parede não tá quente. Então na casa de alvenaria a parede tá quente, o que acontece fica competindo com o ar-condicionado. Então por isso o ar-condicionado vai trabalhar nos 70, 80, 90% da capacidade dele porque não tem jeito, cara. É competição, né? É o ar-condicionado competindo com a parede que tá quente, né? Ensolarada, por exemplo, tá? E no frio, no inverno? Ela é quentinha porque as paredes são tão isoladas que você tá dentro de um... É como se você estivesse debaixo de um hidratom. Rob, mas ela fica quentinha o tempo todo? Não, às vezes. Se você tá convivendo na casa, ela fica quentinha. Se você tá dormindo, o quentinho ele fica na parte dos lofts. Então você não sente aquele frio. Sabe aquela boca seca que fica no inverno? Nas casas comuns? Na Telenhaus isso não tem. Mas você sente o frio quando você passa a descender a escadinha porque o calor tá lá em cima acumulado. Porque onde tá a vida? Onde tá o calor da casa? Nos nossos corpos, né? Então a gente leva o calor pra cima. A televisão tá desligada, os elétrons mais estão todos desligados. Aí quando você desce e traz a vida pra baixo, a casa começa a ganhar calor, né? O sol começa a nascer. Aí você começa a fazer o bolo. Começa a aquecer o pão no forno. A gente congela os pães no congelador, a gente liga o forno todo dia, coloca o pãozinho no inverno e aí a gente tem o pãozinho quentinho, fresquinho e a casa quentinha, aquecida já pelo nosso forno que tá aquecendo o nosso próprio pãozinho pro café da manhã. Tá bom? E a gente, se tá muito frio, por exemplo, tá tipo 3 graus, a gente liga pelo menos o ar-condicionado por meia hora, 40 minutos, às vezes uma hora. Vai depender de quão constante tá esse frio, né? E do nível das pessoas que... Aqui nós temos uma menina friorenta aqui, né? Que é a Venturelli. Ela é de Manaus, cara. Ela é de Manaus, cara. Então aí ela... Ai, meu Deus! 20 graus é muito frio. Aí eu tenho que ligar o ar-condicionado pelo menos no 23 pra ela, senão ela sai correndo daqui, bicho. É. Então, olha lá. Deixa eu ver que tem mais perguntas. Tem várias. Ó, ó. Deixa eu ver quanto tempo já foi. Ó, já foi meia hora, hein? Vou responder mais duas perguntas, pessoal. Bora lá? Tem alguma pergunta interessante aí? Deixa eu ver. Ó, o Regis mandou várias perguntas aqui, ó. O pedal da pinta cozinha de vocês estão utilizando? O meu quebrou, Regis. Não o pedal. Quebrou as válvulas solenoide. Então tá desligadas, tá? Simplesmente desliguei elas da tomada. Então eu tô sem um pedalzinho funcionando, tá? Tô pra comprar. Só não comprei ainda porque eu esqueci de comprar. Tá? Mas eu vou comprar. Vale muito a pena e é muito bom. Tá bom? Essa é boa. Eletricidade é conectada na rede? Não há ideias... Não há ideias para que a Selling House seja off-grid, energia solar? Nesse caso, o desafio do aquecimento. É complicado devido ao alto consumo energético dos aparelhos? Bora lá. Respondendo a pergunta do meu amigo Greenpin Amanita. Tá. O aquecimento da Selling House, ele é feito durante a manhã, tá? De noite ele não precisa ficar aquecido porque durante o dia que eu falei pra você, né? Ela já é quentinha. Então, por exemplo, agora a gente não liga o ar-condicionado pra aquecer a casa. Porque a gente tá usando televisão, tá usando computador, tá fazendo comida. Todo esse calor, ele fica acumulado dentro de casa. Inclusive do nosso respirar, dos puns que vocês ficam soltando dentro da casa. Então, fica tudo acumulado aqui na casa. Sim. Aí quando você sai lá fora, é incrível, cara. Você tá com um puta frio, você entra de casa. Aí você já tira o casaco. Você já tá num ambiente. É como se você estivesse, sei lá, no verão, por exemplo. No verão não, né? Mas, tipo, num dia comum, entendeu? Aqui, por exemplo, aqui, ó. Dá pra tirar. Eu não preciso usar isso aqui. Só tô usando porque... Eu tô de bermuda, gente, ó. Deixa eu baixar aqui a perninha aqui, ó. Ó a perninha de fora aqui, ó. Ó, tô de bermuda em casa. Então, pra você ter uma ideia. Lá fora deve estar uns 4 graus já. Deve estar, não, uns 8 graus, né? 8 graus. Por quê? Porque a casa é isolada. Então, o que você vai fazer quando você tiver energia solar na sua casa instalada? Você vai priorizar usar as coisas de alta tensão durante o dia, quando tem sol. Por exemplo, lavar roupa, fazer essas coisas, né? Então, tudo isso você usa. Ah, mas o que eu vou fazer pra aquecer de noite? Faz um bolinho. Só isso. Faz um bolinho. Ah, mas Rob, eu quero usar energia elétrica. Então, é só você dimensionar pra ter baterias que suportem pelo menos um aquecimento aí pra você noturno, tá? Existem várias formas de você aquecer a casa, tá? A gente detalha muito isso na mentoria. Na mentoria a gente faz... Quando a gente abre turmas de mentoria pra especializar o pessoal, a gente fala sobre aquecimento, sobre climatização. Tudo esse detalhe, né? Que responder aqui num bate e volta com vocês aqui é bem superficial, né? Mas pra gente deixar vocês mais tranquilos, que sim, existem alternativas, etc, tá? É, sobre energia... Por que as tiny houses não têm energia solar? É porque eu não tinha... Por exemplo, a minha tiny house não tem energia solar porque eu não tive grana pra colocar. Porque quando eu terminei minha tiny house, começou a pandemia. E o dólar já tava cada vez mais alto, acontecendo aquele monte de coisa. Eu preferi não investir em energia solar, até porque a gente preferiu preservar o que a gente tinha de dinheiro guardado pra caso de ter uma emergência, né? Na família, na questão de saúde, tá? Mas todas as tiny houses que eu projetei já estão prontas pra receber energia solar. Seja off-grid, seja sistema híbrido ou seja sistema on-grid. Oie? Muito bom? E a última pergunta, vai a última pergunta. Regis, a gente vai ter que fazer uma sabatina depois com você aí, cara. Eu vi que tem um monte de perguntas. Eu vou responder aqui. Já respondi uma do Regis, deixa eu ver se tem mais uma aqui. Vou responder pelo menos uma de cada pessoa aqui. Só pra ficar muito... Responder da mesma pessoa, né? Deixa eu ver até aqui. Janaína Silvano, tenho um terreno, mas não tenho grana pra construir. Tem alguma opção pra financiar? Bom, essa foi a aula 2, né? Nós falamos as opções pra vocês economizarem pra fazer tiny house. Mas se você assistir a aula 2 lá, tá disponível pra você, tá, Janaína? E aí tem lá todas as dicas. Por exemplo, fazer colab, fazer garimpo, tá bom? Caso você não tenha conhecimento suficiente pra construir sua própria tiny house, fica esperta, mas quando abrir vagas de mentoria aqui no Brasil, e aí você pode especializar ou você pode contratar um especialista, por exemplo, um pioneiro, ou a tiny house Brasil, ou a Venturelli, ou qualquer pessoa que sejam especialistas aí em tiny house, tá bom? Não, a Venturelli ainda não. A Venturelli só trabalha com marketing. É, ainda só tá com leite. Ah, você viu que eu tô gostando de responder, não tô querendo ir embora, né? Mas vou responder mais uma aqui. Robson, você acha possível construir uma tiny house com uso de privada seca, mas sem... Essa é a pergunta da Cecília Roberti, tá? Você acha possível construir uma tiny house para uso com privada seca, mas pré-preparada para usar a água, caso queira, no futuro? Claro, claro. É só você deixar instalado uma estrutura de esgoto. Caso você não queira fazer isso, mesmo você tendo uma tiny house só pra... Você consegue futuramente instalar o sistema de privada comum, tá, gente? É o mesmo de uma casa comum. É o mesmo, literalmente, de uma casa comum. Você vai instalar lá o encanamento, tá? É pena que eu não vou se mostrar pra vocês aqui, mas, geralmente, no nosso programa de mentoria, a gente mostra todo o sistema pra vocês, tá? É muito interessante quando a gente abre um grupo de mentoria, porque a gente consegue entrar em detalhes, né? Especialização é muito importante, tá? É muito importante, pessoal, pra quem quer fazer, principalmente por conta própria. A gente... A gente vai falar um pouquinho de... De... Coisas importantes pra vocês considerarem na questão do planejamento, projeto, construção de tiny house, legislação. A aula de manhã é uma das mais importantes, tá? Na minha opinião, é uma não. É a mais importante de todas. Quem faltar a aula de amanhã, tá perdendo o conteúdo chave aí pra se desenvolver aí, tiny houses aqui no Brasil, tá bom? É aquela aula que vai te dar justamente a liberdade que vocês precisam aí, a independência que vocês precisam aí pra vocês fazerem por conta própria, tá bom? É aquela informação que eu queria ter recebido quando eu comecei. Só por conta própria, bicho. Eu não tinha um especialista aqui, eu não tinha, tipo, um pés descalços aqui pra a gente ver canal do YouTube. Basicamente, a gente via tudo pela internet lá nos Estados Unidos, mas sem muito detalhe, sem muita explicação, assim, em termos técnico. Quando a gente mandava pergunta como a gente... A gente tá no meio de um monte de pessoas que já tá fazendo perguntas, a nossa pergunta não é escolhida. Aqui a gente tem tantas oportunidades, né? Maravilhosas, né? Como essa aqui, por exemplo, da Semana do Movimento Hany House. Tá acontecendo, gente. Tá acontecendo. Ó, isso aqui a gente tem que agradecer por estar acontecendo isso, porque, cara, eu fico muito feliz de poder ajudar cada um de vocês. Bom, encerro aqui a nossa live de hoje. Acho que tem muitas perguntas. Eu vi que o Regis mandou pelo menos umas quatro ou cinco perguntas. Lembra do vaso seco que a gente tava falando hoje? Lá tem uma lá embaixo. Se quiser responder só mais uma. Só mais uma do vaso seco, porque eu tô ligado que eu tô vendo... Lá embaixo. Lá embaixo. Como é que é? Como é que é? Boa noite a todos. Em caso do uso do vaso seco. Ó, vou pedir... Mais uma do Regis, hein? Caraca, Regis. Não, não é do Regis, não. Ele tá replicando. Não é do Regis, não. É de um rapaz que postou por cima. Ah, é o Carlos Freire. Carlos Freire. Boa noite a todos. Em caso de uso de vaso seco, qual a média de limpeza e descarte e autonomia de um casal de adultos? Tá. Ó, aqui em casa, uma família... Ó, quando era eu e a Bel e o João Pedro, tá? Eu nunca usei só em casal, tá? Eu sempre vivi com uma família. Mas eu, a Bel e o João Pedro, aqui em casa, a gente demora mais... Eu faço a limpeza do número 2 a cada 20 dias, no máximo. Já fiquei 30 dias, cara. Deu pra fazer a manutenção a cada 30 dias. Mas quanto mais tempo você demora pra fazer a manutenção, não é legal. Porque o composto começa a ficar úmido. O ideal é você fazer com ele seco, como se tivesse areia. Porque você vira só ele assim, ó. Ele já cai como se fosse uma areia, entendeu? Então, a cada 15 dias é o ideal. A cada 15 dias, pela questão de compostagem. Não pela questão de estar cheio ou vazio. Cheio ou vazio não é o que vai dizer quando você tem que fazer a manutenção. É assim, a umidade, tá? Obviamente, né? Você pode usar por 40 dias que você não vai encher o... O que eu falo? Porque ele vai encolhendo, cara. Ele vai fazendo a compostagem, ele vai meio que, sabe? Decompondo, vai decompondo, né? Então, por exemplo, se você tem a Venturella em casa, por exemplo, já é um pouco mais cedo. Tô brincando. Oh, nossa! Mas vamos lá. Eu sou regulada, desculpa. Não, mas assim, tá por sério. É bem simples, gente. É mais simples do que vocês imaginam. Por exemplo, assim, a manutenção, hoje eu gastei o quê? Uns 15, uns 30 minutinhos fazendo hoje. Porque hoje eu lavei a privada, né? Então, como eu lavei a privada seca, quando você vai fazer só a retirada, a manutenção básica, é uns 15 minutos. Quando você tem que lavar a privada, fazer uma limpeza um pouquinho a mais. Fiz a manutenção elétrica dela também, na parte da ventoinha. Que basicamente só... Emendei um fiozinho que eu quebrei sem querer na hora. Desmontar ela hoje. E aí, demorei uma meia hora. Entendeu? É bem simples. É muito mais simples. E o xixi? O xixi a cada dois dias, gente. A cada dois dias. Porque o comportamento do xixi enche rapidinho. Se você usar o sistema de garrafinha, né? Aqui na nossa garrafinha tem, acho que... Acho que tem uns 7 litros. 7 litros, tá? Então, 7 não, acho que tem mais. Acho que é uns 10 litros. Uma garrafinha de 10 litros. E aí, qual que é o grande X do xixi? Você pode... Não precisa ter a garrafinha. Você pode conectar direto no seu esgoto, como a toca-tronquiza faz. Então, o xixi você não precisa... Você não precisa se preocupar, tá? Você vai fazendo xixi e ele vai direto pro esgoto cinza. Tá bom? Pergunta respondida? Acho que foi, né? Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Não esquece que amanhã, às 9h30, tem... 19h30, 7h30, a gente tem aula. E a aula de manhã é extremamente importante. Vai ter uma duração de pelo menos duas horas aí. Você sabe que eu gosto de falar bastante. Então, vamos lá participar. Porque eu tô preparando material, ó. Nota mil pra vocês, tá bom? E... Rapaz, eu tô com soluço, cara. Tô com soluço. E não esqueça também que as aulas... A aula 1 e 2 estão disponíveis pra vocês assistirem aí, né? Fiquem atentos no grupo de WhatsApp da Semana do Movimento Any House. Rob, você entra no grupo do Movimento Any House? Sai sem querer. Vai lá no... Nossos links de inscrição da Semana do Movimento Any House. Que vão ficar abertos até... Até domingo que vem. Se inscreva lá de novo. Que você entra no grupo de WhatsApp. E nesse grupo de WhatsApp, a equipe de suporte manda pra vocês lá o link pra vocês assistirem. Tanto a aula 1, como a aula 2, tá bom? Pra isso, você tem que estar inscrito e estar dentro do grupo de WhatsApp. Ou lá do grupo de Facebook. Que nós temos lá pra vocês. Da Semana do Movimento Any House do Brasil, tá bom? Boa noite, pessoal. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, respondendo perguntas. E eu adoro compartilhar conhecimento com vocês. Quem me conhece bem, sabe muito bem o que eu tô falando. Quem vem fazer Tiny House Tour, eu sempre marco uma hora. Acabo ficando uma hora e meia, duas horas. Às vezes o dia todo com a pessoa. Porque eu gosto tanto de pessoas, bicho. Eu gosto tanto de falar sobre Tiny House. Que às vezes eu fico tocando ideias. E às vezes a pessoa começa a jantar comigo. Começa a dormir aqui em casa. Tô brincando. Vamos lá. Boa noite e até a próxima. Oh yeah. Tchau, tchau. Eita, Piru. Esqueci como que aperto aqui pra desligar. Achei.